Olha, mais uma fiscaria aqui O amor tá ali com um armado ali Armadinho Ó gente, que bonito Acho que deu medida, não sei Aí galera, um armadinho que a gente pegou aí De medida Aqui, acabei de pegar uma juropecenha aqui, pra vocês verem Ah, juropecenha Juropecenha Aí o armado Acabamos de chegar aqui, estamos preparando pra ir embora Só vamos fazer um almoço aqui agora, hein Oi, amor Fazer um almoço, almoçar e ir embora pra Morama Eu vou aproveitar e vou filmar uns peixes ali Que o amigo do... Amigo do Amaury aqui pegou Juninho Bagra africana Uns bagra africano Vai lá Cuidado aí, amor Não quero você pisar no ferrão, mas... Espera aí, gente Deixa eu ver se eu vou pegar Olha ali Deixa eu ver Olha, gente O tamanho do bagra africano, ó Deu quatro quilos e seiscentos aquele mais grande ali Juninho pegou mais aqui Ó Pegou... Olha o tamanho É que eu não aguento ter erguer, senão eu ia erguer Acho que dá... quantos quilos, Juninho? Quatro e seiscentos Vou colocar aqui lá também Quatro e cinco quilos Legal Então, até o próximo vídeo Na pescaria aqui no rio Que rio é esse? Rio Ivaí Rio Ivaí A Maury e o Juninho Tchau, gente